Música Música Baixe livre app no Google Google Play ou na Play Store E viva um jeito diferente De se movimentar 19 de novembro, quinta-feira Seja bem-vindo à edição do nosso telejornal A sua informação em primeira mão Aqui no Super Canal E na nossa edição de hoje Um momento de despedida com homenagem Motociclistas fazem homenagem A um jovem de 19 anos Que morreu em um acidente de trânsito em Caratinga Música Um pouco tempo que Ele entrou para a família Já considerava ele um irmão Considerava ele demais Vai fazer falta E a gente discute A respeito do alto índice De acidentes no trecho em que ocorreu O acidente que culminou na morte Do jovem de 19 anos Trecho da Avenida Catarina Simini A população de Caratinga cobra um parecer Dos órgãos competentes E o jornalismo do Super Canal também Dentro de instantes A gente mostra o que disse a Prefeitura Em relação às obras e melhorias Neste trecho E tem a resposta do Poder Executivo Para o caso de uma árvore Que caiu em um veículo estacionado Na Avenida Ana Pena de Faria No bairro Limoeira em Caratinga O incidente ocorreu na noite de terça-feira O vídeo que ganhou grande repercussão na internet E o caso do prédio de cinco andares Que tombou e corre o risco de desmoronar em Betim A polícia militar promove um mutirão da solidariedade Doar sangue é doar vida E os policiais militares de Manhã Sul Se empenharam nessa missão Eleições 2020 A cobertura completa continua sendo no Super Canal A gente está traçando o perfil do Poder Legislativo A partir de janeiro de 2021 As entrevistas especiais de hoje São com Dete O legislador reeleito E o mais votado na cidade de Caratinga Fui votado em todas as urnas em Caratinga Todos os distritos eu fui votado Pode ter certeza Que eu vou votar em cada distrito Vou fazer o melhor para estar ajudando A cada um de vocês E Neuzinha da Oncologia também reeleita Com 753 votos E ela segue representando a população caratinguense Quero agradecer a cada um Que saiu de suas casas Para ir até os seus locais de votação Para me prestigiar com esse voto E a gente dá início a uma série especial Com entrevistas com os representantes do Poder Executivo Aqueles que foram eleitos nestas eleições O jornalista Lucas Vieira conversa com o prefeito Marcinho O primeiro prefeito reeleito na história da cidade de Inhapim Gratidão Gratidão a Deus Gratidão a cada eleitor de Inhapim Que acreditou que o trabalho deve continuar E com as forças de Deus nós daremos seguimento a esse trabalho A chuva mais forte provocou alagamentos Aqui na cidade de Caratinga E a gente também traz detalhes de ocorrências E situações semelhantes Em Teóflotone e em Governador Valadares A CEMIG anuncia obras de melhoria na rede elétrica em Caratinga E a gente anuncia quais os pontos serão afetados com desligamento neste domingo O panorama da pandemia da Covid-19 E o retrocesso de algumas regiões no estado de Minas Gerais Para a onda vermelha E a gente confere na sequência o boletim epidemiológico Sobre a situação da pandemia no estado de Minas Gerais E na cidade de Caratinga E tem outras notícias da cidade e região Na edição desta quinta-feira do nosso telejornal Jornalismo de credibilidade é no Super Canal E na cidade de Caratinga